A paz do Senhor, meu querido pastor Carlos, missionário Raquel, meus queridos irmãos da live, meus queridos irmãos da Igreja Abençoada do Zoom. Preciso contar hoje um sonho muito, muito forte que eu tive, de anteontem para ontem, que o Espírito Santo está me incomodando realmente para passar para a igreja. Porque foi um sonho para a igreja e é importantíssimo o que o Pai quis me revelar nesse sonho. Então vamos devagar, é o seguinte, eu sonhei que eu estava numa feira, uma feira pública, né? Onde muita gente estava com sacolas na mão e eu estava com uma pessoa. Agora eu não posso precisar se foi a minha mãe, mas parecia que era a Mari, que é a minha companheira, né? Acho que era mais forte a sensação que era ela, poderia ser ela ou a minha mãe. Mas a minha mãe já é falecida, mas acho que foi a Mari. Todas estavam com sacolas na mão e estávamos fazendo compras, né? Então estávamos caminhando nessa feira, mas ficamos, se fosse feira ao ar livre, né? Porque aqui em Curitiba tem várias feiras, inclusive. Eu estava indo com a Mari nessa feira. E estávamos andando e conversando. De repente a gente parou para ficar um pouco mais juntos, conversando sobre um determinado produto. Eu somente ouvi um estampido bem breve, como se fosse um abrir de uma arroia de uma champanha, quando estoura, mas bem leve o som, mas o som bem leve, um puf, bem leve. De repente, essa pessoa que estava comigo, provavelmente era Mari, não estava mais na minha frente. Não estava mais comigo. Tinha sumido. Tinha só ficado as vestes dessa pessoa no chão. Daí do lado já correu uma outra senhora, que eu vi que era uma senhora de hoje. Ela estava correndo do meu lado, correu. Ela estava chorando, correndo em prantos. Aí eu entendi o que tinha acontecido. Aí simplesmente eu olhei para o céu e falei. Meu pai, eu entendi o que aconteceu. O que aconteceu. Eu fiquei. Eu fiquei. Glória a Deus. Olha só. Não me desesperei. Mas olha só o que eu disse. Eu fiquei. Glória a Deus. Aí, instintivamente, eu fui olhar o que estava dentro das sacolas de compra, assim que foi impelido a fazer isso. Aí eu vi que tinha uma sacola dessa pessoa que estava comigo. Provavelmente era minha companheira, Mário. Tinha a criação de pintinhos, olha só, dentro da sacola de compra. Tinha, parece, uns pintinhos, viveres, estavam todos vivos. E noutra estava uma sacola com um tipo de um patinho pequeno. Um patinho, um marreco, não sei se pequeno. Estava dentro de uma sacola. Pequeno, era pequeno, acho que era recém-nascido pequeno. Até estava fazendo põe-põe, coisa assim, né? Põe-põe. E era pequenininho. Mas estava vivo também. Daí eu só deixei assim no chão. Deixei livre. Aí, nesse momento, não lembro mais nada, parece que acordei, com o barulho dos bichos, né? E eram todos eles novinhos, pintinhos e marreco novinho, né? Então, eu entendi essa mensagem dos marrecos, marreco novinho, dos pintinhos. Porque essa é a novidade que o pai quis me dar pra mim. Porque são seres novos, seres novos. Essa é a mensagem da novidade, do arrebatamento, daquela mensagem que ele quer dar para a igreja. O que é a mensagem importantíssima que ele quer dar para a igreja. A novidade desses bichinhos novinhos, que quer dizer a novidade. Coisas novas virão para a igreja de Cristo. Aleluia. E olha só, eu fiquei. Eu olhei para o céu e disse para o pai. Eu fiquei. Aleluia. Agora eu quero fechar com o irmão, com os irmãos. O que veio na palavra, que nós fizemos a palavra, terça-feira à noite, porque a gente sempre faz a palavra, as noites em casa, em família. Nós estávamos lendo Jó 20 e 21. No Jó 21, ele descreve a prosperidade dos perversos. E ainda ele fala assim. As suas casas têm paz sem timor. E a vara de Deus não sustiga. E seus filhos saltam com alegria. Passam eles os seus dias em prosperidade. E em paz descem a sepultura. E no 14, fala assim. E são estes os que disseram a Deus. Retira-te. Retira-te de nós. No 15, no 21, 15, fala. Que é o Todo-Poderoso. Para que nós o sirvamos. Olha só o que as pessoas falam. O que os ímpios, o que o mundo fala. O que é Todo-Poderoso para que nós o sirvamos. e que nós aproveitamos e façamos orações. Olha só. O que nós vamos aproveitar para que façamos orações ao Pai? Aí ele vem no 17, 18, 19. Quantas vezes sucede que se apaga a lâmpada dos perversos? Então ele vai tecendo considerações das prosperidades dos perversos. A gente estava lendo o Jó 21, que fala das prosperidades dos perversos. Mas eu, na mesma hora, lembrei do Salmo 73, que foi recentemente falado pelo pastor Carlos, que fala assim, do problema da prosperidade dos maus. Que é um Salmo do Azaf, do Azaf que não estava entendendo e estava falando exatamente as palavras semelhantes ao que Jó falou no capítulo 21. Ele falava que não estava entendendo por que os maus prosperam. Por que que no verso 8, no 73, 8, ele fala o motégio e fala maliciosamente, da opressão fala com altivez, contra os céus desando a boca e sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para ele. E os que têm por fonte de que se bebe a largos sorvos e diz, como sabe Deus, acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilo aumentam suas riquezas. Então Azaf vai falando para Deus que não está entendendo por que os maus prosperam. Mas aonde que eu vou querer chegar? Eu vou querer chegar exatamente no que o Pai vai me revelar nesse meu sonho muito forte, que Ele, com a pessoa que estava comigo, foi arrebatada. E eu olhei para os céus, eu falei para o Pai, eu fiquei, eu fiquei. Eu sou da igreja, eu sou de Cristo. Mas por que eu disse para o Pai, eu fiquei? Eu vou revelar para os irmãos o que eu tive de revelação desse sonho. A partir do verso 20, no Salmo 73, fala assim o Azaf, Como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles, quer dizer, a imagem dos ímpios, Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. A mensagem para a igreja, olha, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional a tua presença. Todavia estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias como teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho no céu, eu no céu? Não há outro em quem eu me comprasa na terra? Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, olha isso, Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração, é minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Preste atenção nisso. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, no verso 28 do capítulo 73, do Salmo 73, quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus, põe o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Meus irmãos, eu falo assim, se no meu sonho eu olhei para cima, eu falei para o Pai, eu fiquei, e eu fiquei calmo, eu entendi, não quero dizer que a igreja, aquele que realmente acredita no Pai, fique, porque esse foi um sonho para que nós, como igreja de Cristo, nós venhamos a acordar agora. Porque foi uma revelação muito forte. Então está na hora ainda da graça. O Pai me deu isso em sonho. Porque isso, se a igreja continuar a dormir, se a igreja não está junto a Deus, como fala aqui, no verso 27 do Salmo 73, os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Então todos aqueles filhos, mas que se afastam do Pai, mesmo aqueles da igreja, mesmo aqueles que se dizem crentes, mesmo aqueles que carregam a Bíblia, mesmo os pastores, bispos, seja lá quem for, membros da igreja, obreiros, apóstolos, seja lá quem for, se estes se afastam de ti, vão perecer no dia do toque da trombeta. Porque eu entendi a mensagem, porque eu olhei para o Pai, mas calmamente eu falei para o Pai, eu fiquei, porque eu entendi, porque eu entendi que era uma mensagem para que a igreja agora acorde. Porque agora é tempo de acordar. Porque me veio já no mesmo dia, que nós fizemos o culto em casa da palavra, veio a mensagem de Jó 20, que ele estava falando dos ímpios desse mundo, veio a mensagem do Salmo 73 de Azaf, que ele fala assim, que os que se afastam de ti, eis que perece, tu destrói todos os que os infiéis para contigo. Quanto a mim, isso é mim, ele fará para mim, irmão Miros, para você, que está no culto do Zoom, para você, que está na live, para todos os que estão ouvindo. porque quanto a mim, e quanto a igreja, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus, ponho o meu refúgio, para proclamar todos os meus feitos. Então, esse foi meu sonho, essa foi minha interpretação, minha interpretação, foi essa a revelação. agora é tempo de ficarmos em oração, jejum, palavra e vigilância nas famílias. Fique com as bênçãos de Deus.